Oi, oi! Oi, oi, meus amores! Cris aqui de novo pra vocês! Como é que vocês estão, hein? Estão bem? Me abandonaram? Será que me abandonaram? Eu tenho certeza aqui não, minha gente, que eu recebo muita mensagem aqui no meu WhatsApp privado. Muitas de vocês vêm aí do canal e falam, Cris, cadê grava, mulher? Cadê tu? Minha gente do céu! Vamos bater um papinho, estou aqui em loja, já deu uma acalmada agora, eu quero bater um papinho com vocês e falar um pouquinho com as pessoas que compraram minha lista, tá certo? Eu vou aqui voltar a falar com vocês, porque tem muita gente que está ainda desatualizada aqui de como eu estou trabalhando com a lista de fornecedores, tá bom? Então, ó, quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa teu like, mulher, aqui embaixo, ó, tá certo? Não custa nada, aperta no coraçãozinho ali, deixa teu like, tá bom? Deixa teu gostei ali, ó, que eu sei que vocês vão gostar, tá? Papinho aqui de empreendedora pra vocês, pra quem conseguiu comprar minha lista, tá certo? Vou bater um papinho com vocês, que está faltando muita gente lá no Instagram privado. Estou achando, assim, tipo, temos mais de 200 pessoas e só tem cento e poucas pessoas no Instagram, então tem muita gente que está faltando aí as atualizações da lista, tá? De receber as atualizações. Vamos lá, se bora pro vídeo, eu vou bater um papinho com vocês, tá? Gente, deixa eu atualizar vocês, aqui na loja primeiro, vocês não tem noção que já fizemos aqui nessa loja, minha gente, pra suprir esses dois meses, né? Julho e agosto, que pra muitos são um dos piores meses do ano, mas pra nós, graças a Deus, foi muito bom, está sendo muito bom, né? Aí, dei uma pausa agora, disse não, vou atualizar as meninas do YouTube. Porque o que aconteceu, gente? Fiquei fazendo assessoria e eu não consegui auxiliar pra estar gravando pra vocês. Só que eu vou dar uma pausa na assessoria, por quê? Porque também está me sobrecarregando demais, questão de peso. Aí, eu vou ficar só com as pessoas que já, eu já faço, tá? As pessoas que eu já faço assessoria, vou continuar fazendo. E vou dar ênfase aqui mais no canal, tá? Tá gravando pra vocês, já que toda semana eu viajo, tem bastante conteúdo pra vocês, tem cada fornecedor maravilhoso, pra você fazer combo aí com os precinhos maravilhosos, tá? Que eu vou estar aqui tentando mostrar pra vocês algumas coisas. Tá certo, meus amores? É isso, vou falar com vocês agora pra quem já garantiu a minha lista, pra entrar em contato comigo, quem não está ainda no Instagram privado, né? Quem tem a lista tem o Instagram privado, aí eu vou estar falando com vocês, tá? Deixa eu pegar a ringa aqui, fica melhor do que eu estar gravando, tá? Aqui no estoque, aqui é a fazenda do estoque, vocês já conhecem, né? Tá assim, ó, porque toda semana, minha gente, a gente traz... Isso aqui fica cheio, vocês acreditam? Toda semana fica cheio, mas graças a Deus a gente vende aqui, tá vendo muito bem. Pra quem me acompanha no Instagram da loja, vê, né, a argumentação, aí já sabem. Mas vamos lá, vou virar aqui, vou mostrar um pouquinho como tá a loja, tá um pouquinho bagunçado que eu tava atendendo, aproveitar que as meninas deram a saída, tem uma de férias, a outra só vem amanhã, tá afogando hoje, aí minha mãe tá de férias, tá trabalhando comigo, ficou trabalhando comigo esse mês, doida pra roubar ela do trabalho dela, mas tá difícil de fazer a cabeça da mulher, viu? É isso, vou mostrar pra vocês um pouquinho com a loja aqui e vou falar também sobre a questão da lista, tá bom? Ó, gente, como tá a nossa vitrine, dá um tour aqui pra vocês rapidinho, tá um pouquinho bagunçado a loja, minha gente, tá a gente trabalhando com peças básicas, coloquei até um horário aqui no meio, questão de política também, né? Aí aqui quando chega, aqui é amarelo e laranja, não sei como é aí na sua cidade, quando chega, menino, isso aqui, ó, fica lotado aqui de amarelo e laranja, toda sexta-feira chega novidade, a gente já abastece aqui no meio, e aquilo trabalhando com as calças, minha gente, 60 reais, vocês acreditam? Aí eu vendo essas calçadinhas 2 por 100, ó, aí eu coloquei esse puff, tá vendo que tá bagunçado a loja, né? Porque tá pegando ponto estratégico, o povo já passar, já ver, já querer comprar essas calçadinhas, ó, marmorizada, tá vendo? Aí 2 por 100 que eu tô vendendo, ó, as meninas da lista ficam doidas, ó, a gente tá sem dinheiro não, tá? As pessoas, pelo menos, que eu acho, que compraram a lista, tá aí trabalhando tranquilamente esses meses, porque eu tô dando bastante dica, ó, calçadinhas 2 por 100 reais, né, que eu tô trabalhando. Vestidinho, ó, 2 por 100, ó, cada vestidinho lindo, o povo que tem, a minha lista tá amando eles também, ó, eu vendo 2 por 100, sai a 50 reais esse vestido, minha gente, aqui da loja, ó. Fora os outros que já acabaram, né, eu compro 100 vestido desse, só tem 5 agora, ó, eu compro 100 vestido desse por semana, com modelinhos, né, no mesmo fornecedor, modelinhos diferentes, só tem 5, no estoque não tem mais. Essas calças também, ó, eu vendo 2 por 100 dela, pantalona, e tô vendendo 3 por 130, minha gente, vocês têm noção? E eu também, toda semana, chega 100 dela, só tem isso aqui, ó, no estoque também não tem, só tem essa calça aqui, ó, chegou sexta-feira, sem peça, hoje é quinta, só tem essa daqui, assim, minha gente, dá pra ganhar, tá, dá pra pagar, quem vive de aluguel, dá pra trabalhar tranquilo. A loja tá desarrumada, que vocês sabem que eu separo tudo por cor, mas tá por segmento, tá, pega alguns destaques, chegou essa blusinha, ó, já boto aqui em destaque, ó, pra mostrar, chegou ela assim de manguinha longa, aí eu boto, boto as cores, aqui estão algumas blusinhas, aqui, ó, são essas blusinhas, minha gente, esse fornecedor é perfeito, e tem minha lista, vou mostrar aqui pra vocês, aqui tá bagunçado, que eu tava atendendo. Dessas blusinhas aqui, ó, eu vendo R$28,00 essa blusinha, minha gente, aí nesse fornecedor tem muitos modelos, as meninas, basicamente, não deixam de ter dinheiro não, viu? Calça no linho, tô vendendo R$60,00, com cinto. Gente, eu consegui fornecedores maravilhosos pra vocês, que tem a lista, uma da praia também, é, enfim, vamos lá. Ó, tô até com uma calça, ó, que linda, minha gente, eu vendo R$2,00 por R$100,00. Eu acho que nem em São Paulo consegue, você consegue uma calça pra vender R$2,00 por R$100,00. Eu acho, né, que é uma qualidade, não consegue não. Mas olha que lindo, minha basiquinha, look basiquinha, o Cris deu engordada. Mas vamos lá pro assunto, minha gente, o que vale é o assunto que eu vim falar pra vocês sobre a lista. Então eu vou virar aqui, pegar a ringue pra gente conversar um pouquinho, tá? E pra quem já tem a lista, é entrar em contato comigo, vocês que não tá aí no Instagram privado, tá bom? Vou virar aqui pra falar com vocês melhor. Vamos lá, gente, falar com vocês aqui rapidinho. Deu uma parada pra... Meu marido trouxe o que? Pipoca, minha gente, ó. Pipoca. Como é que eu não gosto desse jeito? Conta, né? Vamos lá. Papel pra quem tem minha lista, tá certo? Somos mais de 200 pessoas, minha gente. Quase 300 pessoas que vão pra minha lista. Cris, quanto custa a tua lista? R$100,00, tá? Mas eu tenho uma surpresinha aqui pra vocês no finalzinho. Vocês que adquiriram minha lista, que eu mandava pra vocês no PDF, tá? Nós estamos atualizando tudo pelo Instagram. Eu tenho um Instagram privado. Aí você que tem minha lista já, entra em contato com o meu WhatsApp, esse WhatsApp aqui, ó. Todas as pessoas, minha gente, não adianta a pessoa que não ter, entrar em contato comigo só se for pra adquirir a lista, tá? Mas que não tem minha lista, pra adquirir minha lista, é pra pedir pra entrar nesse grupo do Instagram. Porque além do Instagram, tem o WhatsApp, tá? O grupo do WhatsApp. Mas o Instagram é pras pessoas que já tem minha lista. Lá tem todos os fornecedores. Sempre que dá, só postando fotos também no feed, tá? Pra falar pra vocês com as fornecedoras. Quando eu viajo também, eu gravo muito story lá pra vocês. E amanhã, sexta-feira, eu vou fazer uma bombardeada de story, tá? Nesse Instagram. Então, eu vou tentar soltar esse vídeo hoje ainda. Pra você aí que ainda não está nesse Instagram privado, entre em contato comigo, tá? Pra mandar o link pra você do Instagram, pra vocês entrarem lá no Instagram. E também, pra que eu consiga, além de ter esse diálogo no WhatsApp, eu vou precisar também do seu Instagram pra poder eu confirmar lá, eu lhe aceitar, tá certo? Porque lá eu aceito, lá chega várias solicitações, né? Mas eu não vou estar aceitando todo mundo, apenas as pessoas que têm minha lista, tá certo, gente? Então, fique ciente disso, tá certo? E mais uma novidade pra vocês. Cris não tá trabalhando com PDFs, tá? Por esse motivo, já que estamos atualizando apenas pelo Instagram, e aí se torna um trabalho, assim, mais produtivo, eu consigo mais trazer vocês mais perto do fornecedor. Porque eu chego no fornecedor, eu gravo, mostro o que ele tem ali, tanto na loja quanto no box, mostro tudo pra vocês, tá certo? E com essa facilidade, eu vou estar dando uma promoção pra vocês, tá? Pra 50 primeiras que entraram em contato comigo, vou estar deixando a lista... A lista não, o acesso a esse Instagram, por apenas R$60,00, minha gente. R$60,00, isso mesmo, tá? Pra você ter acesso a esse Instagram, e também ao grupo, tá? Do WhatsApp, você vai pagar apenas R$60,00. Apenas 50 pessoas, as primeiras 50 pessoas, tá, gente? Mais que isso, não posso abrir mão, tá? Porque a lista custa R$100,00 e já tá muito barata. Que eu ainda dou suporte, eu posto, sempre que eu posto na loja, eu posto lá, dou suporte pras meninas. Dou dica no grupo do WhatsApp, tá certo? Então, além de você ter acesso no nosso Instagram, você vai ter acesso também ao grupo do WhatsApp. Tá certo, meus amores? É isso. Era um recadinho que eu tava querendo dar pra vocês, porque tem muita gente que tem a lista e não está no Instagram. Então, eu quero que vocês entrem pra ficar atualizadas. Muitas não estão mais com loja, mas entre, minha gente, porque aí vai estar aí, ó, ali, como é que se diz, auxiliando e dando mais energia pra você recomeçar. Lá eu tenho bastante peças, minha gente, peças baratas, dá pra vocês trabalhar aí com modinha, boa, qualidade, com boa qualidade, com preço bom, pra vocês trabalharem aí com combos, montar combos também. Eu dou várias dicas. Da mesma forma que eu trabalho na minha loja, eu também dou dicas pra vocês. Então, é isso, tá? Recadinho e Cris está de volta mais uma vez. Sempre vão falando isso, mas Deus proverá, minha gente. Vou estar gravando pra vocês com mais... Como é que eu posso dizer? Como eu posso dizer pra vocês? Com mais frequência, né? Vou estar atualizando vocês de tudo. Então, é isso. Entre em contato comigo. Quem quiser, quiser adquirir, entrar no meu Instagram privado e também no grupo do WhatsApp. R$60,00, tá? Lá tem a lista, a melhor lista, minha gente, que vocês vão ter, tá? Tanto daqui de Santa Cruz, quanto de São Paulo. Tenho bastante fornecedores presenciais, tá? Todos são presenciais, todos são o que eu conheço, conheço tudo. Então, nem se preocupem, tá? Porque aí tem muitos aí que vêm de lista, que só pegam o contato do Instagram, pronto, e nunca foi num ponto físico. Então, não é confiável, tá certo? Então, eu garanto, eu confio em todos os meus fornecedores pra vocês. Então, é isso, tá, meus amores? Recadinho de Cris. Então, vocês que já compraram minha lista, entrem em contato comigo. E quem quiser comprar minha lista também, ter acesso ao Instagram e ao grupo, R$60,00 apenas. Manda o link também. E também Pix, tá bom, meus amores? É isso. Cris, de volta aqui no canal. Sejam todos bem-vindos. Sei que tem muita gente aqui novata também, tá no canal. Sejam muito bem-vindos. Cris aqui falando com vocês. Não desgrudem da minha mão, minha gente. Vamos embora. E prender não é fácil, mas é muito prazeroso, minha gente. Se fazer algo que você gosta, que você ama, é muito prazeroso, né? Então, é isso, ó. Super beijo. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, no Moda Center. Será o próximo, tá? Várias dicas pra vocês. Vou mostrar vários fornecedores pra vocês. Se liga e você quiser ter a minha lista, bombardeamento aí desses stories, desse Instagram. Então, vou estar mostrando vários fornecedores pra vocês, tá? Então, é isso, ó. Beijo. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Bye, bye.